Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro, nós vamos falar da influência da estação das chuvas, na engorda de bovinos, na estação de monta, enfim, nós vamos dar uma visão geral do que o produtor deve fazer agora, saindo da estação seca e entrando na estação das chuvas. Luiz Antônio Monteiro, bom dia. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você novamente. O prazer é nosso tê-lo mais uma vez aqui para abrilhantar tecnicamente o nosso programa e quem está nos acompanhando. Bom, Monteiro, nós estamos aí numa época de seca, nós temos regiões aí que basicamente ainda não viu uma gota d'água, provavelmente chuva assim, correta mesmo, certinha, só daqui mais ou menos uns 10 dias, 12, por aí. O que o produtor deve fazer agora, principalmente se ele tiver bezerro e garrote? Bom, Toninho, agora, um indivíduo que tenha um bezerro que tivesse sido desmamado em maio, ele está hoje completando um ano de idade. Ele tem que fazer o possível para esse bezerro acelerar o ganho de peso e tentar estar com esse animal pronto para o abate na próxima estação de seca, ou seja, daqui a aproximadamente um ano. Se ele tem um ano agora, ele vai ser abatido com dois anos de idade. Essa é a melhor rentabilidade na recria possível. Monteiro, outro dia, um produtor me perguntou o seguinte, Antônio, é possível eu conseguir via pasto, pasto bom, tratamento no coxo bom, sal mineral bem, um concentrado bom? Então, é possível eu chegar aí um quilo e duzentos, um quilo e trezentos via pasto por dia? Veja bem, vamos separar o período. Agora, quando começarem as chuvas, vamos falar no mês de novembro e dezembro, Foi isso que ele falou. Novembro e dezembro, ainda não temos pasto de muita boa qualidade. Nessa época, é muito viável economicamente colocar 600 gramas num garrote. Então, 600 gramas em 60 dias seriam 30 quilos de peso. Quando você tiver pasto de boa qualidade, a partir de janeiro até maio, É muito econômico colocar um quilo de peso vivo nesse animal. Então, se nós temos um animal que entrou com duzentos quilos, Ganhou trinta quilos agora até janeiro, E depois mais cento e cinquenta, ele vai estar pronto para entrar num confinamento, Ou num semi-confinamento, no início da estação seca, E poderá ser abatido quando estiver completando dois anos de idade. É, mas é bom lembrar que tem que ter um pasto de boa qualidade, né, Monteiro? Coisa que basicamente a maioria não tem. É, você precisa ter pasto e ter um bom manejo, E preparar esse animal para isso. Você tem que colocar, fazer uma marcação desse animal. Eu gosto de marcar, por exemplo, marcar fogo agora, O mês em que esse animal vai ser abatido no ano que vem, E você poder acelerar esse animal da maneira que é necessário para chegar lá. Então, isso, eu quero mostrar as planilhas para você, Essas planilhas de quanto custa cada período desse, Mês a mês, Para saber se é ou não é econômico essa produção desse animal. E no caso de fêmeas, o que o produtor deve fazer com fêmeas? Bom, agora nós estamos começando a estação de chuva. Então, a vaca agora tende a apresentar cio naturalmente. Mas eu aconselho o produtor que segure esse cio, Não deixe que a vaca seja coberta agora, Esperar pelo menos até início de dezembro, Para que ela não venha a parir muito cedo. Suponha agora, uma vaca que foi coberta dia 1º de outubro. Ela vai parir, pouco mais de 9 meses depois, Vai parir em junho. Em junho, em julho, por aí. Em junho. Se ela parir em junho, Ela vai passar todo o período seco, Amamentando esse bezerro, E vai ter muita dificuldade para pegar a cria novamente. É verdade. Então, se eu atraso um pouco essa monta, Pelo menos para o mês de dezembro, Então, ela vai parir em setembro, Quando já está começando, agosto, setembro, Quando está começando a ter pasto de boa qualidade, No momento que o bezerro vai sugar mais essa vaca, Que é por volta dos dois meses de idade em diante. Quer dizer, a estação de monta mal feita, Ou seja, feita basicamente fora da época, Vamos dizer assim, Vai complicar a vida da vaca. E a vida do produtor também, E consequentemente do bezerro. Porque se ela parir muito cedo, A dificuldade para ela tornar, Pegar a cria, É muito grande. E outra coisa, O bezerro também poderá ter, Eu não diria falta de leite, Mas poderá sentir muito, Muito, As dificuldades que a mãe vai sentir na época da seca, né, Monta? É, para o bezerro não é tão problemático. O problema maior é para a mãe voltar a dar si novamente. Esse que seria o maior problema. Esse é o grande problema. E aí, não dando si, Não dando si, No ano que vem o bezerro não aparece. E aí, o princípio... Por isso é que nós temos baixos índices de produtividade em vaca. A nossa média gira hoje por volta de 60%. Ou 60 bezerros desmamados em cada 100 vacas. Isso é absurdo. Quer dizer, basicamente é o que a maioria dos pecuaristas faz. Ele solta o touro no meio da vacada e salve-se quem puder. Quem emprenhar, emprenhou. Quem não emprenhou... E não tem nenhum controle. Isso é péssimo, né, Monta? É muito ruim. Muito ruim. Isso gera um prejuízo incalculável, né? É, o prejuízo é muito grande e o pior de tudo é que ele não mede esse prejuízo. E não medindo, vai tocando. Monteiro, vamos voltar num próximo programa aí, como você falou. Vamos trazer algumas planilhas para mostrar para o produtor o resultado financeiro, o resultado lá no bolso. E aí você vai ver que muita coisa, eu tenho certeza, que vai mudar na sua cabeça. Certinho? Tá certo. Muito obrigado. Tá ok. Monteiro, um grande abraço e até o próximo programa. E aí Vocêori, um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado.